Voltamos Brasil, no dia do chocolate, depois daquela pauta maravilhosa, nós vamos falar agora sobre peles, belezas, os ácidos, né? E a Raquel Venancio, como sempre na nossa piada de sempre, não é prima, mas é Venancio, cosmetóloga esteticista, vai falar os benefícios dos ácidos, quando deve-se usar, quando é indicado, né? Quando a gente descobrir qual a pele, a gente tem que passar por um profissional, né, Raquel? Bem-vinda. Exatamente, Dani, obrigada, é um prazer estar aqui, como sempre. Embora os ácidos, eles sejam muito procurados e todo mundo sabe, sabe, né, que os ácidos entregam excelentes benefícios pra pele, é muito comum que as pessoas tenham dúvida sobre qual tipo de ácido que eu devo comprar, pra não investir de forma irregular em algum produto, ou pra não gerar algum tipo de alergia, algum tipo de sensibilidade. Muitas pessoas acreditam que o ácido, ele pode gerar algum tipo de alergia, ou até mesmo de descamação na pele, mas hoje a gente vai desmistificar tudo isso, vai entender que nem todo ácido gera desconforto, alguns ácidos pelo contrário, até são indicados pra hidratação e revitalização da pele, então hoje o objetivo é que todo mundo saia daqui, sabendo qual ácido comprar e qual não comprar pro seu tipo de pele. Por favor, então, você trouxe uma bancada, você explica pra gente. Exatamente, aqui eu trouxe... A gente escolhe pela pele? Exatamente. Se é pele oleosa, pele seca? Tudo começa, Dani, pelo tipo de pele. Antes de uma pessoa escolher qualquer produto que seja, é muito importante ela entender qual tipo de pele que ela tem e o que a pele dela precisa naquele momento. Então, vou usar de exemplo a minha pele mesmo, eu tenho uma pele seca e sensível. Então, qual é o tipo de ácido que eu precisaria usar na minha pele? Eu não posso usar um ácido que descama, um ácido que vai deixar a minha pele mais seca do que ela já é. Eu precisaria, por exemplo, de um ácido que hidrata a pele. Então, nós optaríamos, por exemplo, por um produto à base de ácido hialurônico, que é um ingrediente capaz de entregar mais hidratação e revitalização pra uma pele. Em contrapartida, se é uma pessoa que tem uma pele, ah, eu me queixo muito de poros dilatados, a minha pele é muito oleosa, eu passo maquiagem daqui duas horas, a minha pele já tá minando óleo de novo, qual será que é o melhor ingrediente pra eu usar nessa pele? Às vezes tem uma espinhazinha, uma acne. O ácido salicílico é um ácido muito indicado, o ácido glicólico, o ácido mandélico. E é importante também ressaltar, Nani, que os produtos, como a gente pode ver... Tem muitos produtos, quase que os produtos têm o ácido, né? Isso, exatamente. É muito comum da gente encontrar blends de ácidos em alguns produtos. Então, é muito comum você encontrar, por exemplo, aqui nós temos uma máscara, que ela não necessariamente tem apenas um tipo de ácido, mas ela tem um blend de diversos tipos de ácidos na sua composição. Qual tipo de pele que pode usar? O ácido? Essa aí. Essa é uma máscara de fogo, ela acaba aquecendo a pele, ela tem uma tecnologia específica de entregar um aquecimento, tudo que aquece aumenta o metabolismo daquela região, faz com que a nossa pele receba muito melhor os princípios ativos. E essa máscara, ela tem uma atividade principalmente clareadora, Então, é muito comum a gente encontrar nesse produto ácidos como ácido mandélico, ácido cógico, ácido fítico. Aqui na bancada é curioso também a gente perceber que a gente pode encontrar os ácidos em diferentes tipos de produtos. Pessoas que têm mancha na pele. Devem usar os ácidos. Quais? Mas precisa tomar cuidado. Um dos ácidos mais seguros para quem tem melasma é o ácido mandélico, porque além dele clarear, ele não sensibiliza tanto aquele tecido. Porque quem tem melasma ou quem tem algum tipo de mancha, precisa tomar cuidado, porque a gente sabe que mancha ela é danada, né? Se você tem melasma e sai no sol, é muito comum que a sua pele fique mais escura do que ela já estava antes. Então, se a gente usar um ácido muito agressivo, que sensibilize demais aquele tecido, a gente pode ter um efeito até reverso do que a gente gostaria. Então, uma ideia, uma dica para quem tem melasma é optar sempre pelo ácido mandélico, por princípios ativos de caráter despigmentante. Mas uma pele que tem manchas, né? Ele é muito importante entender, e não só que tem manchas, até mesmo uma pele oleosa e acneica. Toda pele precisa de hidratação. Toda pele precisa estar hidratada. Então, o ácido hialurônico, que é um princípio ativo, um dos mais conhecidos do mundo, ele é excelente de ser elencado em todos os tipos de pele. Tanto é que aqui nós temos o ácido hialurônico em protetor solar, eu trouxe uma opção de protetor solar. Trouxe ele também na opção de sérum, que é um produto conta-gotas, que o paciente aplica diariamente na pele. Também trouxe o ácido hialurônico na opção de um produto mais cremoso, para as peles que são mais secas. Então, é importante ressaltar que a gente consegue encontrar os ácidos em diferentes tipos de produto. Aqui a gente tem uma máscara, mas também é possível encontrar o ácido em um sabonete. As pessoas também têm essa dúvida. Será que o sabonete... Prático é com sabonete, né? Exatamente. Mas o sabonete com ácido, eu quero até deixar já uma dica. Quanto mais seca a sua pele estiver no momento que você vai aplicar um sabonete à base de ácido, um produto à base de ácido, mais penetração você vai ter daquele ácido, principalmente o ácido glicólico. Então, se o paciente tem uma pele mais grossa, uma pele mais espessa, uma pele muito oleosa, quando ele for usar um sabonete à base de ácido, salicílico, glicólico, sempre aplicar com a pele seca, que a gente vai ter um aproveitamento melhor. E a pessoa que tem espinhas, a acne é cheia de acne? A pessoa que tem essa afecção, como é o caso da acne, que é uma lesão na pele, o ácido é muito interessante, porque todos os ácidos, Nani, eles são tempo-dependentes. O que isso significa? Que eles vão agir de acordo com o tempo que eles estão na pele. Pensa que uma pele que é acne, que tem várias lesões, se a gente vier com um esfoliante que tem micropartículas e esfregar aquele esfoliante na pele, ele vai gerar ranhura, vai gerar lesão. O ácido, ele atua como uma espécie de esfoliante químico. Então, a gente pode aplicar um sabonete à base de ácido ou até mesmo um ácido totalmente puro, como é o caso desse daqui. E o que acontece com a pele quando passa o ácido puro? Então, o ácido, vamos usar aqui o exemplo do ácido glicólico. A partir do momento que a gente aplica essa substância na pele, o ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido. Então, ele tem uma molécula bem pequenininha. Isso significa que ele penetra na nossa pele com mais facilidade. E ele consegue romper aquela camada mais superficial da nossa pele, afinando o tecido, fazendo não só com que ele penetre com mais profundidade, mas que todos os outros produtos que a gente utiliza em sequência também sejam absorvidos com mais facilidade pela nossa pele. Então, os ácidos, eles têm multifunções. O que a gente precisa, de fato, é entender qual tipo de pele, as necessidades e o melhor ácido para cada perfil de pele. Vamos passar no profissional também, né? Total. Isso faz toda a diferença. Para chegar à farmácia, hoje vende tudo. Vende de tudo. Tudo, tudo. Exatamente. É interessante você passar, pelo menos passa uma vez, deixa o mês trabalhar. Porque aí a gente evita das queixas recorrentes de muitas pessoas, que são, eu vou na farmácia, compro diversos tipos de produtos, gasto dinheiro e acabo, muitas das vezes, não tendo o resultado que eu poderia ter. Então, o profissional, ele acaba, de fato, desmistificando muitos desses mitos que os pacientes têm, acabam vendo muita coisa em rede social também e acaba indicando o que é melhor para cada tipo de pele, para cada paciente. Bom, hoje está na moda, né? Fazer a skincare, né? Total. Está na moda. E é necessário, né? Todo mundo precisa cuidar da pele e ter ali uma skin mais hidratada e saudável. Mas tem uma idade também ideal que você possa começar a usar? Sempre. Porque a moçadinha está muito. É muito comum a gente ver os adolescentes se queixando de acne ou até mesmo de rosácea. Mas a gente precisa tomar muito cuidado e indicar os ácidos. Eu, Raquel, como cosmetóloga, gosto de indicar a partir dos 15 anos de idade. Mas isso, se é um paciente que tem acne, lembrando que a acne, ela nunca vai ser tratada por um profissional isolado. A acne, ela requer um tratamento multiprofissional. Então, com a autorização do médico, com todos os exames certinho, vendo ali, às vezes, o paciente precisa tomar algum medicamento. Não é só o cosmético que vai dar um resultado naquela acne. Então, se é um paciente adolescente, ele até pode vir a usar. Aquele remédio antigo, né? É, exatamente. Mudaram, dizem que agora as gestantes estão podendo usar, né? Isso, exatamente. Então, como existem o tratamento de acne, tanto na fase adulta, quanto na fase gestacional e até mesmo na adolescência, precisa passar com o médico para alinhar todas essas questões do tratamento. O cosmetólogo entra indicando o que é melhor de matéria-prima e também toda a questão de alimentação, tudo muito bem alinhado, a gente consegue ter resultados excelentes. Para passar essa máscara, como que é o preparo para poder colocar a máscara e ela fazer esse efeito? A máscara, para que ela entregue resultado, é importante salientar que toda a máscara, ela sempre vai ter um tempo de ação a ser respeitado na pele. E existem máscaras que são de remoção, que elas precisam ser removidas, e algumas máscaras que elas não são removidas, elas podem ser massageadas no tecido. Mas antes de aplicar a máscara, é muito importante que essa pele esteja perfeitamente higienizada. Então, aqui pensando nos produtos que a gente tem, a gente poderia higienizar a pele com sabonete de ácido glicólico, deixar ele agir entre 3 a 5 minutos, remover esse sabonete à base de ácido. Se é uma pele muito grossa, muito espessa, a gente pode até usar um esfoliante físico. Se é uma pele mais fininha, não tem necessidade. E a gente entra com a máscara à base de ácidos, deixa ela agir entre 15 e 20 minutos. Toda a máscara que ela tiver cor, que a gente vê assim que ela tem pigmento, ela geralmente vai precisar de remoção. Ela não é uma máscara de massagem. E aí, ela é removida com água ou com alguma loção tônica. Em sequência, a gente vem com uma espécie de blindagem para esse tecido. Então, a gente escolhe um sérum mais indicado para aquele tipo de pele. Então, se essa é uma máscara clareadora, está sendo usada numa pele que tem melasma, a gente pode vir com um sérum posteriormente à base de vitamina C, que nós temos o ácido ferúrico também. Potente, antioxidante, clareador. Aplica o sérum, que não necessita de remoção, ele vai ficar na pele ali. E sempre finalizar com o passo mais importante de uma rotina de skincare, que é o nosso protetor solar. E aí, optar sempre por um protetor com ácido hialurônico, com proteção antipoluição, porque todas essas estratégias vão fazer com que o tratamento realmente seja efetivo e de muita potência. Marginal, fala só do protetor com cor e o protetor sem cor. Perfeito. As vantagens, porque eu adoro com cor. Eu também adoro com cor. Adoro com cor. Inclusive, estou com ele agora. Eu acho ele mais prático. Você não precisa nem usar, viu, gente? Não precisa nem a base. Nem a base, exatamente. O protetor solar sem cor, ele é um produto indicado, geralmente, para quem está ali em casa ou não utiliza maquiagem tanto ao longo do dia. Para quem realmente tem a disponibilidade, Nani, de estar reaplicando esse protetor solar. Então, tem um protetor sem tonalidade. Sempre lembrar de reaplicar esse produto a cada três horas, cinco horas. Já o protetor com cor, ele é muito interessante, porque quando você aplica ele de manhã, logo que você acorda, você já está praticamente arrumada, já está praticamente maquiada. É só você finalizar a maquiagem. E eu gosto muito de indicar o protetor com cor, principalmente para quem tem acne, espinha e para quem tem mancha. Porque, geralmente, quem tem o melasma se incomoda muito com a tonalidade irregular daquela pele. Mexe muito com a autoestima de alguns pacientes, aquela pele manchada. Então, o protetor com cor, além dele ser a estratégia perfeita para quem tem melasma, a pessoa precisa proteger a pele, ele também camufla aquela hiperpigmentação ao mesmo tempo que clareia a pele. Então, eu acho que o com cor, ele é uma excelente pedida. Ele é perfeito. Perfeito. E aí, existem os protetores com cor em creme, em bastão, em pó. Está saindo umas em formato de maquiagem mesmo? Isso, exatamente. Está saindo, não está tendo mais. Porque aí se torna, você acha? Eu vi que a gente teve um lançamento recente de um novo stick, protetor solar com fator de proteção 120. Então, ele é muito mais potente do que todos os outros que a gente tem. Que a sua estava a 90, a 50, né? Exatamente. Então, aí existem vários tipos, até em pó. O protetor em pó, ele é legal, porque de manhã você passa o seu protetor com cor, seja ele em creme ou em bastão, e o pó você vai retocando ao longo do dia para potencializar aquela ação. E até os protetores em pó já podem vir com ácido hialurônico, já ajudam também na manutenção da hidratação da pele. Kelsa, maravilhosa. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. O meu Instagram é arroba Raquel S. Venâncio. Lembrando que para quem tem dúvidas na rotina de skincare, pode até me chamar, eu também atendo de forma remota, online, consultas de skincare. Para quem realmente quiser saber o que é melhor para o seu tipo de pele, quiser, ai, eu tenho uma viagem, vou para um lugar que é frio, ou até mesmo vou para um lugar que é mais quente, para a praia, tenho melasma. O que eu preciso usar na minha pele, a gente oferece também essa consultoria personalizada, indicada para cada um. Obrigada, Mariana. Obrigada a vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Hoje temos o nosso programa do Padre Alessandro Campos, gente, maravilhoso, imperdível, ó. Toda terça-feira, às 20 horas, ao vivasso. Um programa, assim, com muita música, muita alegria, né, muita fé, muita esperança, tudo de bom, Padre Alessandro. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, já sabe, às 20 horas, compromisso marcado com o Padre Alessandro Campos. Olha só. O seu programa favorito do Padre Alessandro Campos está de volta, agora, aqui, na Rede Brasil de televisão. Toda terça, a partir das 8 da noite, ao vivo, programa Padre Alessandro Campos. Muita música, celebração, diversão e informação com o religioso que conquistou o Brasil. do meu grande estado eu nunca saí, meu lindo planalto, eu já... Programa Padre Alessandro Campos, terça, 8 da noite, na Rede Brasil de televisão. Não dá para perder. Maravilhoso, né? Adoro o Padre Alessandro. Vamos aprender? Vamos naquele momento do artesanato, do cantinho do artesanato que movimenta esse país, gente, e a gente gosta muito. Olha só. Nós estamos agora, vou falar um pouquinho sobre você, maravilhosa. Olha só, ela vai ensinar uma porta-barra de chocolates para Páscoa. A gente está no ritmo da Páscoa mesmo, viu? Ela é professora, Andréa Tinoco, ela é professora, olha só, de scrapbooking, cadenação, e ela vai ensinar para vocês qual, né? Bem-vinda, viu? Esse aqui? É. Muito fofinho. É uma versão dele, né? Ó, vamos assinar uma versão. Uma versão desse aqui, ó. Isso. Muito gracioso. Nada mais é uma embalagem, né? Você comprar aquela barra de chocolate no supermercado ou numa loja de chocolate e personalizar do seu jeitinho, né? Fica muito mais famoso. Maravilhosa, melhor, né? Maravilhosa. Vamos passar o material? Vamos. Eu estou usando aqui uma ferramenta de corte vinco, mas quem não tiver pode usar o estilete e a régua de aço, tudo bem. Tesoura, um vincador e vamos usar uma fita dimensional. Basicamente isso. E cola. É preciso de um kit de papel, né? No tema, tesoura, cola, base de corte. Base de corte, arredondador de canos, a gente tem aqui também. Guilhotina de corte vinco. Guilhotina. Aqui o selo eu trouxe na versão já pronta. E a fita. E a fita de gorgurão. De gorgurão ou pode ser qualquer outro tipo de fita também, tá? Então a gente vai fazer uma versão desse daqui. Agora é com você, maravilhosa. Vamos lá. Então eu tenho aqui um papel de scrapbooking que ele tem a medida de 30,5 por 30,5. Todo papel de scrapbooking tem esse material. Eu estou usando um papel craft aqui agora, tá? Nós vamos cortar esse papel em 18,5. por 27. Tá? Então essa é a medida para fazer a embalagem. Aí aqui, eu vou alinhar no 18,5 e vou vincar, né? Com o meu vincador em 3,5, 4,5, 12 e 13. Feito esses vincos, eu vou virar, vou alinhar os meus 27 aqui e vou vincar em 4, em 5, 23 e 24. Então aqui eu já tenho o meu papel vincado. Agora eu vou recortar os 4 cantos até a intersecção principal desse vinco. Então eu vou fazer isso nos 4 lados. você é boa de mira também, hein? É? O olhômetro seu também, hein? Ah, são anos, são 14 anos. É a prática, né, amiga? É, são 14 anos aqui já fazendo scrapbooking, scrapfest, artesanato, então a gente já tem uma certa intimidade com a tesoura, né? Então cortamos aqui. Tirar um pouco daqui. Pode tirar aqui pra você. Já tá cortado. Vai tá tudo no YouTube, viu, gente? É. Ó, já tá tudo aqui. Aí agora a gente vai reforçar esses vincos. Eu vou falar, ó, hein, se tem um homem enjoado nessa vida, chama Ricardo, hein? Ou ele aponta o dedo, eu tenho mil coisas na nossa mesa aqui. Você ia descobrir que era cola? É cola. Que ele tava pedindo? Não. Também não, tá vendo? Fala assim, cola. É. Ó, tá vendo? Basicamente é isso. Ó. Tá na medida certinha de uma barra de chocolate. Então aqui, pra ficar bonitinho, o que a gente faz? A gente arredonda os cantos. Então a gente usa esse arredondador. Quem não tiver, corta arredondinho com a tesoura, né? É que isso aqui são aquelas ferramentazinhas que eu falo que faz a diferença aí. Facilitam a vida do artesão. Então eu já arredondei, né? Vou arredondar todas pra ficar um acabamento bem feito. Acabamento é tudo, não é? Em artesanato, sim. Sim. Né? Você... Porque assim, é feito à mão, né? O diferencial do produto artesanal é justamente o feito à mão. Aí, ó. Tenho aqui a minha barrinha. Tá vendo? E eu vou ter isso. Ó. Pra decorar, eu já trouxe aqui na parte de baixo essa faixinha, é um retalhinho de papel. 3 por 17,5. Aí a gente vai passar cola. Qual cola que é essa? É cola branca. Tá. Eu coloquei nesse tubinho porque facilita a minha vida. Mas é cola branca normal, cola de artesanato. Aí vamos tirar aqui, ó. Eu já arredondei também aqui o canto. Tá? A gente só tem que prestar atenção no sentido da... da estampa, né? Porque... E essa daqui tem 5 por 17,5. Mas você vai deixar tudo no seu Insta, né? Nas suas redes? Tem tudo lá. É. Inclusive, essa peça também já está lá no nosso feed, né? No Instagram. Qual é o Insta? É... Arroba QG do Scrap. Pronto, ó. A gente já deu uma carinha diferente. Aí aqui agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Só na pontinha. E aqui. E a gente já vai... É bom fazer a colagem com a barrinha já lá dentro. Pra ela ajudar... A firmeza, né? A firmeza, exato. Por isso que eu passei bem pouquinho. Segura um pouquinho, né? Até a cola aderir. Dá aquela alisadinha com a mão e, ó. Fica bem diferente, né? Ah, é outra coisa, né? É um carinho. É um carinho. Aí, aqui agora eu vou usar essa fitinha xadrez, tá? A gente vai fazer uma brincadeira aqui. Só dá aquele laço bem bacana. pra ajudar a prender essa aba, né? Maior. Então, a gente ajeita. Por isso que é importante, né? Colocar a barrinha ali. Eu sou daquelas que eu gosto de... Eu falo que cordão, fita... A gente não pode ter miséria, sabe? Quando você vai fazer um laço, você precisa ter firmeza pra ele ficar bonitinho, né? Aí, vem com a tesoura, já recorta e olha como vai ficando charmoso, né? Vai charmoso. Você tá ministrando sobre... Agora, na Páscoa, você me ministrou? Tudo online. A gente fez uma série de... Pra Páscoa. Pra Páscoa. Tem várias aulas lá no nosso Insta. Quem quiser acompanhar e o passo a passo tá lá. Aí, eu unir aqui várias figurinhas, né? O coelhinho, ovinhos, eu vou colocar uma fitinha dimensional e é super rápido, Nani. Ó. Pra você, né, professor? Ó. Você arrasa. E tá pronto. Ai, gente, que gracinha, né? Ó. Super fácil de fazer. Eu trouxe até aqui um outro. E a gente... Tá pronto. Mostra pra ele. Trouxe mais um aqui. Muito, muito, muito. Pra gente ver a varia... E você usa pouco material. Quanto a gente gasta mais ou menos pra fazer e quanto as pessoas podem fazer pra vender? Não agora nessa Páscoa já tá em cima, mas... Em torno de uns 12 reais, 13. Eu usei papéis digitais, que são papéis que você... Estampas que você compra, né? Nessas lojas de digital. E imprime na sua impressora em casa. Né? Se tiver uma impressora colorida, obviamente, né? Aí você... Imprime em casa. E geralmente eu vendo uma barrinha dessa por 22. Tá vendo? Decorada, né? Bonitinha. Né? Às vezes a pessoa quer que personalize, que coloque o nome, né? Da pessoa que tá recebendo o presente. E olha só. A variedade, um pouquinho o papel. A Magda comprou uma, pagou 25. Mas você é rica, Magda. Você pode. Você pode pagar 25. Nós aqui já estamos pagando quanto? 22. 22. Muito graciosa, né? Super fácil de fazer, rápido de fazer. E eu mimo, né? E é um diferencial, né? Do que você chegar com... Ó. Chegar com um chocolate na mão. As crianças amam. Amam esses personalizados, assim. Maravilhosa. Convida pras redes sociais, pra YouTube. Então, no YouTube, é QG do Scrap, né? Na rede social, QG do Scrap, underline by Andréa Tinoco. Né? E venham participar lá do nosso, nos seguir, por favor. A gente tem... Tem muito gosto. Várias aulas, temos. Os cursos eu lanço workshops, né? Então, agora nós vamos ter pra próximo semestre. Obrigada, Maravilhosa. Foi um prazer enorme. Obrigada por me receber. Venha mais de vez, maravilhosa. E feliz Páscoa pra você. Obrigada, obrigada. Hoje eu tô no dia do chocolate. Dia do chocolate, ganhei mais um chocolate. Morra de recalque, Santos, ó. Pois é, se eu for pro intervalo comercial, um minutinho só, não saio daí que a gente volta já, já. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma